E ae pessoal, aqui é a Paloma, eu participei da live do canal do Anderson Martins, estas são as minhas lutas e vou deixar o link do canal dele na descrição, se inscrevam e acompanhem, e é isso ai, bora pro vídeo. Começamos jogando com o nosso Mei. Há um jeito de me seguir aqui. Toma. Olha, ta esperto. Vem treinado bastante. Tô tentando achar oportunidade pra ir pra frente e atacar, mas tá um pouco difícil. Pode ser que eu fosse um pegamento. Round 2. Fight! Paciencia aqui. Aceitos! Eita! Ó, treinou o P-Shift. Toma, porrada! Metrigui! Pilão! Eterrei! Os olhos não podem errar, meu. Com Guile não dá pra errar. Agora o Anderson tá jogando com o Blanca, o brasileiro. Eita! Joga bem, pessoal. Um jeito aqui. Joga bem. Vou me aproximar pra você ver. Agora você morre! Ah! Eu tô errando. Não vai ficar assim, não. Pessoal. Pessoal, é legal porque ele faz a live todos os dias pros inscritos. Pode jogar com ele, com um amigo. Se desce, escreva pra ajudar ele também. Agora você tá ferrado. Toma! Mariachi! Tá esperto com esse Blanca aqui. Ah! Tá bom! Próximo. Tá! Próximo! Próximo! Ah! Eu tô morrendo! Poxa vida! Você perde! E aí Eu me aproximo Soltou o ventrinho e toma aqui, ó. Não deixa só usar o ventrinho, não. Toma! Como o bonito desse. Próximo. Calma. Calma. Ah, você tá espartoso, né? PILÃO! Eita. Esse V-Shift veio pra atrasar a vida do Zangief. Toma! Tá acima. Ufa! É muito bom que quando na semana você quiser jogar, entra no canal dele pra poder jogar também. Eita! Sakain tá brava! Eita! Me deixou tonto! Já era a minha vida! Lá vem ela, correndo. Vai vir com esse braço, eu vou dar... O PILÃO! Puxa vida! Olha! É bem tranquilo jogar assim, gente. Ai, eu sabia! Não foi! Final round! FIGHT! Toma! vem de novo correndo pra você ver essa perninha ah, então você agarra também, né? sua safada fugindo quer saber de carinho não fugindo do meu agarrão bate e cai fora, né? toma vou te acertar vai aqui é o Anderson jogando calãozinho dá um jeito nessa menina aqui ah tchau ah, come de novo não agora você vai ver agora você morre toma muito esperto fugindo do meu pilão do meu agarrão do urso fica pra lá tchau e não morreu agora sim eita a carinho veio diferente tentar deixar ela nesse canto ah se fica difícil oh vem 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 dar isso pra você ver tchau tchau amiga aqui a jogada tem que ser rápida se errar o pilão de cima o antiaéreo ai eu morro toma carro do urso fica quieta agora vai agora vai o banca do terror foi com o banca roqueiro eita mãozada puxa toma só mais um risco meu o Anderson ele joga muito tem que ganhar essa daqui toma pra cima agora vai toma eita agora agarrou oriá ah aqui tá com um lag pessoal assim tá ruim eu tô enfrentando aqui o mestre cadalu isso é do mal olha toma uma porrada foge não tem que ser rápido se não se ele vim com a magia essa magia fica soltando atrapalha a vida de qualquer um que não tem eu vim quer teletransform teletransform tá vai querer sumir de novo nada mudou mudou de lado né seu esperto com a mãozinha vindo como ouça toma vem aqui tem que ficar esperto qualquer erro eu morro o embais é muito esperto puxa vida esse golpe é pra matar mesmo socorro agora agora eu tenho que ir pra cima com cuidado vai vai querer sumir de novo nada e não morreu com o agarrão do urso vai a cabeça da exo eita preula vamos ver se não tá dando um lag aqui tá esperto aqui eu tô jogando com inscrito tá parecendo que joga bem a minha coluna gelo é fogo é tudo chega né toma olha toma eu achei que ele ia pular minha morte socorro ah fica jogando essa magia do gelo de fogo tô tentando achar aqui oportunidade pra atacar tá difícil bicho não me deixa vou morrer não fiz nada e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal pra quem não é inscrito deixe seu like comentem e se inscreva no canal do Anderson também então até mais tchau tchau